Bem-vindos, Albo da Gnerd! A gente foi conferir o game Solo Islands of the Heart, então fica ligado aí! E antes de qualquer coisa, a gente se inscreve no canal pra ficar por dentro de todas as novidades. Bom, galera, e qual é a premissa do game Solo Islands of the Heart, né? O game fala muito sobre o amor sendo algo universal, mas cada um vivenciando ele de uma maneira diferente. E ele é um jogo que explora a experiência introspectiva, então cada jogador vai refletir ali a sua maneira. É um game muito focado em exploração e em puzzles, né? E ele foi desenvolvido pela Team Gotham e tá sendo publicado pela Merge Games. E esse game vai sair no dia 31 de julho pra Playstation 4, dia 1 de agosto, pra Xbox One e dia 2 de agosto pra Nintendo Switch. Bom, a gente queria agradecer a equipe do jogo também por ter fornecido pra gente uma cópia desse game pra gente preparar esse vídeo pra vocês, né? Bom, então vamos lá pro gameplay, né? Vamos lá! Então tá, galera, vamos curtir aqui o game Solo Islands of the Heart. E hoje é dia de puzzles! É! Vamos lá, galera, gostei da proposta desse game aqui. Vamos dar uma conferida agora no gameplay aqui. Bora! Tá, beleza. Então vamos aqui, novo jogo, vamos nessa! Ó, o jogo vai ser direcionado pra uma jornada introspectiva sobre relacionamentos de romance. Pra aproveitar ao máximo a experiência, encorajamos você a pensar e responder com base nas suas vivências, né? Qual o gênero que a gente gostaria de ser? Ah, pode ser, se quiser, é como tu que tá jogando, coloca masculino. Então tá, vamos de masculino aqui. Qual gênero você gostaria de amar aqui? Ah, isso eu achei interessante. É, eu achei bem aberto aqui a proposta do jogo. Então eu achei. Vou botar feminino, mas eu achei interessante que o jogo dá possibilidade de qualquer combinação aqui, né? Exato, o que é legal. Legal, então. Como a gente gostaria de ser representado? Terceiro. Terceiro é um menininho aqui que eu achei maneiro aqui. Esse jogo eu acho que foca muito nas experiências sensoriais aqui e nas vivências do nosso personagem, né? Tá com cara de uma história emocionante, né? Tô gostando. E eu já gostei do visual também desse game, viu? Que ele tem bloquinhos assim, mas com umas cores bem vivas também. Aqui é nosso personagem. Ah, que maneiro. Vai dizer que é bem gostoso aqui de mexer nele. O personagem parece que saiu do Up e Altas Aventuras. É, lembra o menininho mesmo. Gostei, maneiro. Tá, vamos nessa aqui. Ele tem uns puzzles aqui, então vamos descobrir o que a gente vai fazer. É, o objetivo ensina. Ah, que legal. A câmera a gente consegue controlar um pouco aqui. Dá pra girar. Legal. Vamos explorar aqui um pouco. Olha, aqui tem um bichinho. Olha ali, o que é isso? Um porquinho? Ah, ele já interanima, botou uns coraçõezinhos aqui. Que bicho é esse, louco? Ah, dá pra segurar. Ah, dá pra fazer carinho, né? Ai, já gostei. É tipo um cachorrinho porco. Olha, ele ficou feliz. Pegue ele no colo agora. Ah, ele tá nos seguindo agora, maneiro. Sério? Gostei. Isso é um porco? O que que é isso? Não sei, ó. Olha, um bichinho. Tá, aqui tem a ilha. Carinho, dá uma olhada aqui. Tá, a gente consegue entrar no barco e ir pra próxima ilha, né? Essa aqui é a parada aqui do game, né? A gente vai explorando. Aí a introdução, ó. Um jogo de... Gotham. Tá bem fofinho, Melso. Tá bem interessante, tá bem diferente, né? Gostei. Olha ele ali, ó. Uma aventura! Ai, me disse que o bichinho veio junto. Ah, o bicho tá carinho lá com a gente. Olha aqui o nosso primeiro totem, já tô vendo. Tá, beleza. Gostei. Vamos ver o que que nos aguarda de aventuras nessa ilha aqui. Tá, a gente interage com esse totem aqui e tem um totem maior lá em cima, né? Vamos ver como é que a gente chega. Olha aqui que tem uma escada, ó. Meu Deus, não morra! Não morra! Olha que massa. Ah, dá pra nadar, ó. Que massa. Tá, nós vamos subir de novo, porque a gente tem uma aventura pela frente. É, boa. O que que tá rolando ali em cima, hein? Aquilo... Olha, dá uma olhada. Ó, aqui tem alguma coisa. Opa! Barulho aqui, hein? É, a música fez um on, meio danado. Olha! Uma criatura sinistra. Ó, antes de você caminhar nessa terra, uma força poderosa deu o significado a você. Você não se lembra, porque você não tinha mente, não tinha corpo. Você era um desejo, uma ideia na mente e alma de muitas pessoas. Até que você tivesse essas esperanças e medos que moldam, né, em formato de você. Sua maior conquista é a batida do seu coração. Legal. Muito bem. Outro? Outro aqui, ó. É, um igual. Vamos ver aqui, ó. Quantos eles foram? Milhares? Milhões? Cada batida envia fagulhas em diversas direções. Seu coração é um farol, uma fogueira, uma orquestra, batendo, batendo, ó, numa tapeçaria de emoções e desejos lindas. Tá nela, né? Você dá mensagem aqui. Hum, hum. Aqui tem outro. Aqui tem um passarinho ali também. Hum. Outro. Aqui tá dormindo. Venha. Ó, vamos falar aqui com a força vibrante que faz o nosso mundo tremer, sempre mudando, e que dura para sempre. Nos impulsiona e muda a nossa percepção. Ó, nunca corresponde ao nosso ideal. Nos machuca, nos cura, nos inspira e nos derrota. Ó. As palavras mais difíceis, mais simples, poderosas. Eu te amo. Nham. Legal. Alguém inspirado fez aí, assim, um roteirinho de diálogos. Pronto. Com interação. Se o tótenzinho seja do bem, esperamos. Legal. Ah, tá. Que interação, ó. Sub essas águas, numerosas sombras nos aguardam. A única maneira de afastá-las é com as respostas, né? Nós, tótenes, damos as perguntas. Eita. Confesse, marinheiro. Revele seu romance. De que maneira o amor desenrola a sua existência. E aí? Tá, vamos ver as respostas, né? Amei, mas não amo mais. Eu, no momento, compartilho minha vida com alguém. Ou eu nunca tive o amor, nunca compartilhei com um casal. No momento, no momento tem alguém. Alguém muito top. Uma deusa. Uma maravilhosa. Ó, agora viagem para longe, marinheiro. Suas perguntas levem luz para suas escuridões, ó. Suas respostas façam perseguir o fantasma do amor verdadeiro. Gostei. Tá refletindo aqui sobre o top, ó. Ó, olha ali, ó. Ó, dentro dele saiu esse... parece um pensamento de uma menininha. É, pode ser. Olha aqui, ó. Olha ali! Muito maneiro. Acho que ela não tá bem ali, né? Parece um pensamento, né? É, não, certeza. Sempre que dá transparência. É imaginação, eu acho. E aí? Ah, a gente vai poder trabalhar juntos aqui, ó. Ah, já apareceu outra ilha lá, ó. Ela é um... 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 Gostei. Volte aqui, menininha! E aí? Vamos pra cá, então? Aham. Vamos pra continuação. Gostando da música também do jogo. Gostando da experiência toda. Olha aqui, tá sacando... Voou um peixe aqui e não voou. Eu com certeza. Olha que maneiro. Ah, olha ali no banco. E aí? Tá lá aqui, ó. Vamos ver o que eu tenho a dizer. Ó. Esse local você não pode examinar sozinho. Me segure perto do seu coração quando estiver caminhando por essas terras. As ilhas falam sobre nós. Ó, esses ventos são cheios de coxichos, símbolos do impulso do nosso amor. Ouça-os com cuidado e ouça você mesmo. Ah, acesso liberado aqui, ó. E aparecendo uns bloquinhos. Cada trechinho vai liberando conforme você vai... É. Ai, que massa. Tá. É só isso. Ah, tipo os ventiladores que mexeram o moinho aqui pra abrir. Ai, que massa. Olha que bonito esse lugar. Um bloquinho aqui, ó. Um bloquinho aqui. Gostei esse cantinho aqui, ó. É. Daria pra ficar sentado ali olhando o marzinho no tempo. É. Olha aqui, tem uns peixes, né? É. Gostei dos detalhes aqui do jogo. Ah, sem o bloco tu consegue subir? Hum... Se não. Hum... Se eu já pego o bloco. Ah, tá. Não botei muito perto, mas dá. Não dá. Só ver aqui se pra cá tem alguma coisa. A gente não interagiu com esse aqui, né? Tá dormindo? Ah, acho que não dá pra interagir. Eu acho que só quando aquela luz, meio de laser lá de cima... O branco tá ligado. Saquei. E aí o totem da sabedoria já não tem um bloquinho lá atrás também. Vamos aqui falar com ele. Ótimo, ele é lá no fundo. Marinheiro, deixa eu ver o seu coração. Você gostaria que o seu amor atual dure para sempre? Diga, Lolo. Sim, claro. Para sempre. Para tudo sempre. É, isso aí. É. Ai, que massa. Tá, a mecânica por enquanto foi essa. A gente vai de linha em ele e tem que ativar o totem branco pra depois ir nesse totem aí que tem uma pergunta sobre o amor, né? É, inclusive dou dica aí, pra quem tiver meio na dúvida aí sobre o seu relacionamento. Chama o parceirinho e sua parceirinha aí pra jogar. Aí nessas perguntinhas capciosas só fica assim, ó. Só olha. Deixa eu, vamos ver. Vamos ver as respostas. Um outro bloquinho. Ali, ó, tá escondido ele no motinho. Tá, tá de boas aqui por enquanto. Aqui. Olha, ali em cima tem uma figura nova. O que seria aquilo? E tem um banquinho ali, ó. Tem alguém no banquinho. Tem? Ali, ó. Ah, é verdade. Vamos aqui. É ela mesmo. É um balanço ou um banco? É um balanço? É um balanço. Arrumou aqui, ó. Ah, que fofinho. Ah, tá ali em cima, ó. Tem que balançar. Sério. Fala com ela. Eu acho que é só balançar mesmo. É, só balançar mais um pouquinho. Tá, achei maneiro aqui. Gostei. Tá fofinho. Tá. O que que esse cidadão aqui quer? Tá pulando aí. E aí, como é que você tá se sentindo? Aposto que você gostaria de voar, não é? Todo mundo gostaria. Então pega esse paraquedas, ó. Eu peguei. Ah. Dá pra um lugar mais alto e experimente. Vamos lá, já é, né? Pressione X para abrir ou fechar o paraquedas. Nossa. Feliz. Tá, deixa eu falar com esse aqui. Marinheiro, você acha que o amor é exclusivo? Você pode amar mais de uma pessoa? Diga, Lolo. Ah, depende do tipo de amor que ele se refere aqui, né? Tem amor de amigo, de pai, de mãe. De quais as respostas? Ó, eu não posso amar mais de uma pessoa, mas eu acredito que é possível para outros. Sim, eu amei mais de uma pessoa. Não, aqui é amor romântico. Quero saber do amor romântico. O amor é para um casal. Caso contrário, está errado. É isso? Que fofinho, né? Eu ia vir pra mim. Gostei, viu? Olha que é essa parada aqui. Ah, teve uma parada. Compartilhei, ó. Uma árbitro. Ótimos segundos, meu amor. Gostaria que fosse para sempre. Não. Atemporal. É natural ficar perdido. Por favor, me encontre. Preciso de você por perto. Há algumas cartas espalhadas pelas ilhas, ó. Cada vez que você lê uma delas, né, vai para a sua mochila. Você pode lê-las de novo, Pressionando o botão Y e alternando entre as abas do seu inventário. Aí, tá bom. Tá. Uns pinheirinhos, hein? Opa, cachinho. Ah, dá pra voar isso aqui? Certeza. Nossa, um paraquedas, maneiro. Olha aqui quem tá aqui. Calma, filho. Não vou voar ainda, não. Olha quem tá aqui. Olha ali! Deveria terminar com você, se eu amasse a outra pessoa. Ah, que tenso. Esse jogo tá muito tenso. Tá, mas legal. Será que a gente consegue ir ali para o top? Ah, não, tem que ativar o branco. Tá, primeiro ativar o branco aqui. Cara, vocês tem que colocar essa caixinha em cima desse inventinho aí para ir mais alto ainda. Pode ser, ó. Tá, tá. Que maneiro. Aí. Só que daí... Vai ter que ser bem rápido, talvez. Tá, deixa eu experimentar. Ah, não, claro. Tem que subir e botar duas caixas, certeza. Certeza. Peraí. O que é aquele ali? É, primeiro fala com essa batatinha. Ah, tipo uma topeirinha? Acho que é. É meio para brincar com ela. Ela ficou feliz com a parada. Tá, e vamos ter que descobrir como é que faz. Porque tem que usar provavelmente o... Essa tua nova habilidade é isso aqui. Quando tu joga a caixa, consegue rápido pular, não? Não. Não, pelo jeito não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu passar. Mas tu só for... E a caixa do vento, tu consegue mover ela para frente, não? Ah, boa pergunta. Talvez. Vou colocar essa aí em cima das outras. Calma, eu acho que tem que botar essa em cima das outras. Tá, mas aí acho que talvez precise de mais uma, não? Ou não precisa, não. Essa aí é assim, né? É, acho que... Ah... Vamos ver se é isso. Esperamos que seja, não é mesmo? Vamos ver. Ah, isso aí. Nossa, já gostei. Ah, tá muito bonitinho, né? Gostei. Eu tô achando bem interessante que acaba fazendo a pessoa pensar sobre alguns aspectos da própria vida. E até sobre coisas que a pessoa acredita das suas crenças e tudo, né? Achei muito interessante a pegada desse game. Achei maneiro também. E eu acho que a gente vai ter muita ilha para explorar aqui ainda, né? Aham. Pelo que eu vi aqui, cada quebra-cabeça, cada puzzle vai ficando um pouquinho mais interessante conforme o game vai passando, né? Olha ali o bichinho com a banana. Vamos dar uma bananinha para ele aqui. Dá uma banana para ele. Tem na árvore ali, ó. Ah, tem. Sério, demais. Aqui, ó. Caramba, isso aqui. Toma, calma. Não foge, não. Acho que ele pegou. Ah, não. Calma, aqui, ó. Aqui, ó. Vem aqui, rapaz. Sério, o que você está atormentando esse bicho com essa banana? Aqui, ó. Ai, que agonia. Pega essa banana logo. Só uma curiosidade muito aleatória, mas o nosso Bulldog adora banana. É, você vê, né? Ai, se eu chegar assim, ó. Ah, ficou tudo mais colorido, ó. Aham. Ah, que demais. Que feliz. Bom, galera. Acho que vamos ficando por aqui nesse vídeo, né? A ideia até dessa série Bulldog iniciando o game é mostrar o inicinho do gameplay aqui de cada jogo, né? E eu já gostei. Gostei do visual. Gostei da jogabilidade aqui da proposta desse jogo. É um game indie, né? Então aproveitar e agradecer também o estúdio aí por ter mandado uma cópia desse game pra gente testar aqui no vídeo pra galera conferir o game também, né? E galera, não deixem de conferir as nossas lives na fanpage do Bulldog Nerd no Facebook e aqui no YouTube, que rolam sempre segundas, terças, quintas e sextas, às oito e meia da noite. E até a próxima! Tchau, 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 tchau.